E fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Tecmob e pessoal nesse vídeo vou ensinar vocês a como adicionar frase na sua tela de bloqueio aqui no seu Android. Então este tutorial é válido para todos os Androids, não importa qual seja a marca desenvolvedora do seu celular, não importa se é Samsung, se é Motorola ou se é LG, o passo a passo é o mesmo, tá? E eu quero pedir para vocês deixarem o like, inscreverem-se aqui no canal e ativar as notificações porque assim que sair novos vídeos vocês vão ser um dos primeiros a ser notificados, tá pessoal? Para você colocar essa frase é bem simples, você vai rolar aqui para cima até você chegar nessa opção de configurações, nesta opção de configurações podem ver aqui que ele vai estar dando as configurações para ti, tá? E aqui você vai procurar aqui ó, por tela de bloqueio, possa ser que em alguns dispositivos eles possam estar mais embaixo ou mais acima, mas você vai ter aí com certeza em seu dispositivo tela de bloqueio. Encontrando a opção de tela de bloqueio você vai tocar nela, e tocando aqui em tela de bloqueio vocês vão ver que ele vai estar dando algumas opções que você pode adicionar na sua tela de bloqueio, como o tipo de bloqueio, o smart lock, configurações de tela de bloqueio, serviços de papel de parede, tá? Eu não vou ficar lendo aqui tudo isso, você vai vir e vai procurar aqui por informações de contato, você encontra na opção de informações de contato, você vai tocar nela e aqui vocês podem ver ó, informações de contato. Exiba informações como o seu número de telefone ou seu e-mail na tela de bloqueio para que você possa ser contatado se perdeu o telefone, tá? Aqui está falando para você colocar o seu e-mail ou o seu número, mas não é necessário, você pode colocar aqui qualquer coisa, tá? Vamos ver aqui, faz o Pix, tá pessoal? Olha aí, você pode colocar qualquer coisa que você retira à vontade, tá? Talvez você queira fazer alguma pegadinha para quem quer mexer no teu dispositivo, você pode estar colocando aqui e clicando em concluir, tá pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que tenham gostado, se gostou curte, compartilha e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal.